Música Brasil GDS TV Brasil, estamos no Youtube, Facebook, Instagram, obrigado a todo mundo pelo carinho. Hoje nós vamos conversar aqui com a galera Liga dos MCs de Cachoeira de Itapemirim. Os caras estão com moral pra caramba, recebendo a galera aqui. Então vai ter música, vai ter bate-papo, vai ter assunto aqui. O projeto da Lei Rubem Braga aprovado no município de Cachoeira. E aí vem um evento aqui bacana pra esse segmento da música, é muito legal. Sejuá, tudo bem, amigo? Começar falando com você, você que gosta mais de falar. Tudo bem, que honra ter você aqui. Te rever, né? Depois de tanto tempo que eu já participei do seu programa. Sim, sim. Lembrando que eu já participei muito do seu programa e tal, a gente... Você tem uma história na música, né? Pô, e com você lá também. Tem estrada na música, né? Ah, um pouco, desde 2009 que a gente faz música na... O Biazate tá aqui só, ele não tem, mas a família dele tem. O pai dele, falecido, o Biazate, tocou comigo lá no meu primeiro programa de televisão, a mãe dele cantou. O Diego tocou comigo no segundo programa de televisão. O Diego era meu maestro lá, tocava. Dudu, tudo bem? Tudo bem, tudo bem. Top demais? Top demais. Vamos começar falando aqui, antes da gente entrar na questão da lei. E aí vocês, por favor, pegam o microfone e falem à vontade. Primeiro, a criação dessa associação. Ela existe desde quando? Posso falar, TJ? Com vontade, meu irmão. Aproveitar o vozeirão do Dudu aqui para falar. Que isso, que isso. Um salve aí para todos aí. Licença para chegar aí. É o hip-hop, né? O rap, a gente ama isso aí que a gente faz. E sempre fomos, pelo menos posso falar na minha parte, da parte do TJ que a gente já conhece há um tempo. A gente sempre foi apaixonado pelo hip-hop, entendeu? Apaixonado pelo rap. E sempre gostamos também, que faz parte da cultura do hip-hop, que é a batalha de MCs. Que, na verdade, o hip-hop é composto por quatro elementos, né? Que é o MC, o DJ, que solta os beats, o hip-boys, que é a dança, que são as danças, o break, e o grafite. Também é um elemento do hip-hop, que são os grafites e tal. E a gente gostava desse movimento, sempre gostei desse movimento. A gente começou a querer participar desses movimentos de batalha de MCs e não aconteciam aqui na cidade. Então, quando a gente gostava, como a gente gostava... O movimento, antes de chegar em Cachoeiro, de se organizar em Cachoeiro, ele já vinha ganhando força aí nos grandes centros, né? É um movimento que já tem, sim, nos grandes centros. Já estava ganhando força em grandes centros, mas é um movimento que tem no mundo inteiro. Mas, enfim, a gente não tinha como batalhar aqui as batalhas de MCs. Então, a gente procurava a grande vitória, né? Sim, sim. As cidades que já aconteciam as batalhas de MCs para poder participar. Uma dessas batalhas que a gente participou, né? Eu por um lado, TJ por outro. A gente acabou se encontrando em Guarapari. Ele procurava a vitória e tal. Acabou que a gente se encontrou em Guarapari. Chegamos na final. Quando a gente chegou na final, eu não o conhecia. Lá, né? Em outra cidade. Você tá onde? Eu sou de Cachoeiro. Você é de Cachoeiro também, cara? Ele, pô, que legal a gente na final lá e tal. Aí fizemos a final, ele até me ganhou. Tô com o troféuzinho lá. Ele me ganhou e tal. E dali, a gente começou a conversar, né? Falando pro TJ, eu ia fazer isso mais com o Cachoeiro, cara. E ele já tinha isso arquitetado na mente dele. O nome de Cachoeiro, ele já tinha participado. Fala essa parte aí, TJ. Então, aí eu tinha feito uma... Como você falou, já tinha essa parada de batalha no mês inteiro. E em Vitória, não, em Vila Velha, eu fui participar de uma seletiva. E, pô, eu achei aquilo encantador. Perdi na primeira batalha. Cheguei lá, viajei. Paguei hotel pra dormir. Seu que chegou no primeiro... Eu achei que eu arrebentei, mas... Perdi na primeira batalha. E eu fiquei encantado com aquilo. E um dos caras lá falaram, pô, mano, faz isso aí na cidade lá, cara. Eu falei, pô, não conheço ninguém. E foi aí que comecei a galera. Esse movimento Cachoeiro, esse movimento... Rapaz, ele teve uma força. Eu lembro que vocês reuniram uma galera na Praça de Aramanteiro. Não, assim que começou, realmente, foi muito forte. E tem todo um nome, o povo. Jota pensa nisso. Porque o Cachu, de Cachoeiro, o Elo, de um elo, né? De união. E de duelo também. Porque é um duelo, é uma matalha de MC. Então, tem todo... Ele pensou até nisso, né? Então, tem todo um contexto no nome, né? Tem uma fotinha lá, que eu acho que na praça, ela juntando umas 300 e pouca, quase 400. Eu lembro, a brota tava aquilo ali. Sem microfone, sem nada, só no gogó. Isso. Mas também, a gente fala aqui que isso é bacana, isso é legal. É um movimento que você oferece, dá espaço para um segmento da música que, infelizmente, ainda é muito marginalizado, principalmente para quem mora na roça igual nós. Porque nós que somos da roça, do interiorzão, a gente sofre muito preconceito com isso, né? E eu imagino que vocês sofreram ali também com esse movimento que era forte, mas sofria preconceito. Tanto uma prova desse preconceito que a gente sofreu muitas das vezes, porque muitas vezes a gente tava lá na praça, com esse movimento funcionando e tal, as próprias autoridades não entendiam e muitas das vezes a gente foi abordado. A polícia chegou lá e espalhou todo mundo. Na época, tava tendo um problema em São Paulo, que era o problema dos rolezinhos. Juntavam a galera e ia pro sopro e tal, mas a gente não fazia isso. A gente juntava a galera pra ficar ali batalhando. Confundia muito, né? Confundia muito. Então teve uma vez que a polícia chegou lá achando que a gente tava fazendo uma reunião pra esse tipo de coisa e não era isso. E uma coisa que eu quero deixar pontuado aqui, nós como movimento de hip-hop, porque nós começamos lá atrás, né? Eu e o TJ, há nove anos atrás a gente iniciou o Cachuelo. Mas não foi sempre a gente, porque teve um tempo que a gente acabou tendo que cuidar das nossas próprias coisas. E outras pessoas deram seguimento, como o Eris, eu não posso deixar de falar aqui do Eris, entendeu? Máximo respeito, como o Clayson aqui, o Bezos, entendeu? O cara que tá segurando as ondas do movimento hoje. Se não fosse ele, o Eris, entendeu? Pô, o Chechel tem que falar desse cara também. Inclusive um abraço pra todo mundo aí. Salve, salve, rapaziada, entendeu? A galera que começou com a gente lá atrás, que tava com a gente, o Sabota. Foi até injusto ficar falando assim, que a gente vai acabar esquecendo um ou outro nome. Mas teve uma galera que foi espinha dorsal lá atrás, quando a gente começou. E aí o movimento não tá na Praça de Ano Monteiro? Tá em outro ponto ou não está ainda? Vai começar? Não, ele sempre aconteceu. A gente ficou um pouquinho assim, parado. Para um pouco no verão, mas ele sempre veio acontecendo. Agora ele está acontecendo às terças-feiras, na Praça de Fátima. Entendeu? A partir das sete e meia, não é isso? Terça-feira, mas antes eles aconteciam todas as sextas... Fala do apoio aí da parte política, pública, que você recebe ou não recebe? Tem apoio, por exemplo? Esse movimento, eu conheço o Eduardo já há muito tempo também, e eu sei que ocorre na cidade. É um movimento que eu vejo acontecendo há muito tempo. E eu estudando... É um movimento forte disso. Tem bastante gente, querendo ou não... É uma cultura rica, com vários elementos, então envolve muita gente. E aí a gente se juntou nessa época que saiu o edital, eu falei, pô, Dudu, tem um recurso aí, cara. Quer tentar buscar para a gente elaborar o projeto e fazer legal, dar um prêmio para a galera? Pô, vamos fazer. Fizemos as reuniões, elaboramos, e graças a Deus concorremos... A Lei Rubem Braga. É, a Lei Rubem Braga. E aí, como é que foi feito o projeto? O que vocês vão realizar dentro do projeto? Você quer falar sobre... Fala aí, fala aí. Então, a estrutura do projeto Liga dos MCs é realmente um circuito de batalhas muito parecido com o ranking que a gente está desempenhando atualmente esse ano. Porque pelo primeiro ano eu vi a necessidade de realmente organizar o movimento enquanto algo que seja compreendido por outras pessoas. Então a gente está falando como se fosse um campeonato. Sim. De pontos corridos. Ah, entendi. E vai ser da mesma forma. A Liga vai ter as competições. O campeão leva certa quantia em dinheiro. Segundo lugar, outra. E terceiro lugar, mais uma quantia. Vai dar um estendido bacana, né? Movimentando aí no meio desses cinco encontros, seis mil reais. Para a galera que sempre teve um prêmiozinho que a gente conseguia fechar de parceria, que o Duduzão, que é mais das antigas, sabe? Você jogar seis mil reais do Endital para dividir para a galera da cultura RPO. Passa, muito legal, cara. Que está batalhando para os MCs, sem contar com a galera que vai estar... Para o DJ que vai estar com a gente. Com a possibilidade de a gente chamar outras pessoas para compor ali a equipe. Então é uma oportunidade enorme para quem... É o primeiro movimento... O primeiro projeto aprovado do movimento. Talvez tenha sido o primeiro projeto que o movimento entrou nessa área aí, né? Não é verdade? É isso que eu estava falando com o Dudu. É um movimento que nunca teve esse tipo de apoio antes. Então a gente se juntou justamente para isso, para buscar esse apoio. E aí o Clayson estava falando. Vão ser quatro etapas classificatórias, que 16 MCs vão batalhar. Todas as etapas têm premiação em dinheiro. E além disso vai ter pontuação também. E depois dessas quatro etapas vai ter uma etapa final com mais premiação em dinheiro e tudo mais. Ter troféuzinho para a galera vai ser bacana. Daqui a pouco a gente fala mais. Vamos cantar uma aqui? Vamos mandar uma aí? Quem é que é? Dudu ou TJ? Todo mundo, todo mundo, todo mundo. Cantar uma música minha aqui, mas eu considero nossa. Rico de Amor, o nome da música. Rico. Rico de Amor, o sentimento verdadeiro. Conheço gente tão pobre que só teve dinheiro. Nem todo pobre é humilde, nem todo rico é mais. Dinheiro só potencializa realmente quem tu é, né? Rico de Amor, o sentimento verdadeiro. Conheço gente tão pobre que... Nem todo pobre é humilde, nem todo rico é malé. Dinheiro só potencializa. Guerra constante, trimente e coração. Mundo precisa de atitude, menos opinião. E eu não quero mudar o mundo. Nego não compreende. Se eu me mudo por dentro, eu vejo um mundo diferente. Alimentam a minha coragem com o meu medo. Exibem as suas qualidades. Só que escondem os seus erros. Danes-se se meu passado foi escuro. Presente é a oportunidade de escrever o teu futuro. E se eu cair, eu não sou derrotado ou não. Derrotado são aqueles que permaneceram no chão. Me sinto sozinho. No meio de tanta gente. Atraço pela bunda que levei. Me impulsionaram aí pra frente. Eu sou rico de Amor. Eu sou um sentimento verdadeiro. Eu conheço gente tão pobre que só tem dinheiro. Nem todo pobre é humilde. Nem todo rico é malé. Dinheiro só potencializa realmente quem tu é. Salve de bola. Salve de bola. Gazzate falando aqui. É realmente um movimento riquíssimo, né? Que reúne uma galera top, né, Dudu? É, realmente. É. Dentro do que a gente estava falando agora, né, Péu? É a primeira vez que a gente recebe algum tipo de recurso. Através aí, por falar, foi um camarada essencial que chegou pra perto e teve essa iniciativa de escrever que normalmente a gente é mais da pegada ali, de estar ali no movimento. Mas a gente estava precisando, porque eu estava conversando com o TJ, no camarada igual o Alain, igual o Crescio que está aí com a gente, que são os camaradas que têm uma visão um pouco diferente da nossa, que é do rap, de lá, de cantar, de integrar. Na realidade é o seguinte, o artista, o artista, o cara que compõe, o cara que canta, eu acho que nós temos um negócio muito interessante que agora está tendo, inclusive, na Globoplay um documentário falando da vida da Xuxa, contando a história dela, e a gente vai descobrindo um monte de coisas, por exemplo, a relação dela com a Marlene Matos, que era a diretora dela. E a Marlene Matos falava um negócio que, muito interessante, Marlene é uma pessoa que as pessoas rejeitam muito ela, mas ela falava sempre um negócio que ficou gravado comigo. Ela dizia o seguinte, o artista tem que fazer a arte dele e tem que ter alguém por trás para organizar a vida do artista. Então, o fato do Biazat que apareceu lá com esse projeto, tem alguém que fala, peraí, nós temos um negócio aqui, nós temos um movimento rico aqui, que esse movimento merece, exemplo do teatro e de outro movimento, merece entrar nessa lei aqui e receber. Eu acho que é isso que precisa, de pessoas assim, como o Biazat apareceu e deu essa organizada na vida de vocês. Não, com certeza. O lado lógico da coisa. E o bacana que o Biazat manda tão bem nessa, que nós ficamos em primeiro lugar na categoria música, né? Que legal, cara. Primeiraço, entendeu? E, poxa, o que aconteceu? É o primeiro projeto que você escreveu ou não? É. É mesmo? Na verdade, eu fiz, mas meu nome foi a primeira vez. E eu estava falando com todo mundo, galera, a gente está organizando isso aqui, mas eu estou na produção, eu estou ali para garantir que tudo o que vocês precisam para fazer, a arte de vocês, vocês vão ter. Ah, eu preciso do microfone, eu quero água, eu quero isso. Chega em mim que você vai ter. E agora é com vocês, a magia é com vocês. Que legal. Eu vou puxar o intervalo comercial e volto para vocês cantarem mais e a gente conversar mais no programa, tá bom? Show. Turma, intervalo comercial rapidinho e voltamos na sequência. Já, já. Segura aí. Vamos seguindo com o nosso programa aqui na Rede Brasil de Televisão, Rádio Mania FM, GDS Web Rádio Brasil, GDS TV Brasil. Obrigado a todo mundo aí pelo carinho. Estamos também nas nossas plataformas digitais hoje, Liga dos MCs em Cachoeiro, tiveram o projeto deles aprovado na Lei Rubem Braga, categoria Música Primeiro Lugar. Ah, o cara está com moral pra caramba, hein? E aí, esse evento, na realidade, esse evento começa acontecendo em quatro etapas, é isso? É, vão ser quatro etapas classificatórias, os MCs vão batalhar e vão pontuar também, as etapas vão ter um sistema de pontuação. Quantos MCs tem em Cachoeiro hoje? Dá para saber? A pergunta aí pegou, né? Essa pergunta é meio complicada, mas eu me arrisco a responder que a gente tem uns 25 MCs na cidade já. É mesmo? Batalhando. Galera nativa, né? Ativos, ativos. Batalha, porque tem um cara que canta e um batalha. Exatamente. Eu estou falando de MC de batalha, ativos ali no nosso ranking atual, já passam uns 25 nomes. PJ está mais afastado, Luduzão está mais afastado, o Eric das Antigas está mais afastado, tem muita gente que está afastado. Se não, dava para a gente fechar uma chave de 32. Mas aí tem uma galera nova chegando? Tem muita gente nova chegando na cena. PJ já está aposentando, não é galera da antigona. E é uma galera nova e boa. Essa semana mesmo, eu nesse ranking estou crescendo muito, né? Chegou um moleque da nova geração, na hora de batalhar comigo, o moleque amassou de um jeito, eu perdi feio, mas fiquei tão feliz de ver alguém novo chegando e, tipo assim, tomando realmente o espaço que é dele. Chegou e falou, você está achando que você manda bem? Olha aqui, vou te ensinar que você não manda nada. E me ganhou. Pô, que legal, cara. Que show. Salve que o da Jordan aí, que tem a maçã de 2 a 0. Tem uma menina de Minas, rapaz, que ela está morando em Piúma. Estava em Piúma, região litorânea aí. Ela esteve aqui no programa. Top demais a menina, tá? Top. A de Belo Horizonte, ela está morando aqui em Piúma. Hã? Minanai, essa menina aí. Né? Top demais. Ela esteve aqui, eu falei no momento de vocês. Manda muito, não manda? Ela é fera. E o bacana é que não é competição. A gente fica feliz quando o camarada começa. Está rimando ali. A gente podia até fazer um exemplo aqui de batalha aqui, né? Fazer, botar o TJ e o Beice para a batalha aqui. Então vamos mandar agora. A gente faz um roundzinho de batalha. Manda a sua autoral primeiro. Manda a sua aí. Vamos lá. Mandar a autoral primeiro ou mandar a batalha primeiro? Não, manda a autoral primeiro e depois a batalha. Bora lá então. Tchau. É nóis, Jô. Vai nessa pegada, segue em frente, vai no flow. Nada aprisiona a sua mente, let's go. Segue a verdade do teu caminhar, até se levantar. Até se levantar. Ostentar um sorriso, se enriquecer de vida. Vou fortalecer minha fé, mais forte a cada dia. Sou resquício de vento, dentro de ninho d'água. Só ando à mercê do amor e mais nada. É nóis, Jô. Vai nessa pegada, segue em frente, vai no flow. Nada aprisiona a sua mente, let's go. Segue a verdade do teu caminhar. Até se levantar. Até se levantar. Eu quero ver você rimar aqui na atividade, no programa do Sarraro. Só na atividade. É do Parraro, não é do Sarraro. Falei errado, mas é rima na hora, é improvisado. Tô um pouco gripado, mas tudo bem. TJ rimando quando eu pego o mic e manda bem. Manoel Gomes não, mano. Eu tô sussurro, fecho com o Dudu. Aqui do lado, caneta azul. Tranquilidade total, olha só pra você entender. Você fecha com o Dudu na rádio, eu com o Parraro na TV. Tranquilidade só pra perceber. E a gente manda bem, tranquilo, desenvolver. Passa o microfone pra você, que eu sou o TJ Liu. Já que ele é patrocinado, também manda até um salve pra com o frio. Fica tudo bonitão. Eu vou falar pra ti, salve o Parraro, salve o Paliga dos MC. Vai nessa pegada, segue em frente, vai no flow. Nada aprisiona a sua mente, let's go. Segue a verdade do teu caminhar. Até se levantar. Até se levantar. Show de bola, lindo demais, lindo demais. A música é uma música de... O que vocês produzem é uma música de protesta, né? Vocês falam do dia a dia, não é isso? Sim, sim. Fala do dia a dia. É a voz do rap, né? A voz do rap, na verdade, às vezes, sim. É a voz de protesta, a gente fala da periferia, a gente fala do problema que a gente vive na periferia. Tem um projeto, o TJ já fez isso também. A gente já foi várias vezes no Iazes, entendeu? Cantar pros menores. Eu já fui várias vezes no Iazes nesse projeto. E lá no Iazes, cantando pros adolescentes, lá eu falava do Cachoeiro. Tem, eu acredito, teve uma vez que eu fui na Batalha Minha, eu tava lá no Iazes. Quando você foi lá, fez o rap, você falou que tinha um movimento, eu tô aqui participando. Tem alguns meninos... O rap tem esse poder. Chegar em alguns lugares, os caras ouvirem, entendeu? Sim, rapaz. É uma comunicação fortíssima. Sim, a gente fala a linguagem da comunidade. Fala pra galera que vai querer escutar isso aí, cara. E apesar de muitas vezes o poder público não entender isso, porque muitas vezes, como eu falei lá atrás, a gente foi alvo de pegar a polícia lá e querer parar. Entender o que tá acontecendo, achar que era uma aglomeração estranha. Aí, contrapartida disso, quando era época de eleição, entendeu? Pô, chegava a galera lá mesmo. Candidato, candidato. Quantas, quantas... Cheio de promessas. Meu amigo. Tipo assim, eu fico triste, porque alguns a gente tem até um carinho, são pessoas da cidade. A gente mora no interior, uma cidade pequena, pessoas que a gente conhece, mas que a gente acreditou. Porque a gente tava lá atrás, no começo do projeto. Era um projeto bacana. Então a gente via eles chegarem lá e falarem, não, vai ajudar vocês. Bacana, cara. E aí? Pô, rima aí comigo. Alguns colocaram até a gente nas campanhas deles. Eles iam lá, filmavam a gente, fazendo a batalha de MC. Depois a gente ia olhar os programas, na propaganda política. Tava vocês lá. Tava a gente lá, como se a batalha, como se o rap fosse um projeto deles, ou como se eles ajudassem a gente em alguma coisa. Acabava o período de eleição, eles elegiam ou não. Começava de novo a repressão pra gente. A polícia já ia lá querer parar o movimento. O poste que a gente utilizava lá pra ligar a caixinha de som, eles já taparam lá. Tinha um fiozinho lá pra ligar. É mesmo, cara? Taparam. Então, tipo assim, a gente nunca, de verdade, a gente tá recebendo, sim, agora, essa ajuda da Rubem Braga, né? Graças ao esforço aí do Alain, nossos esforços, a gente tá correndo atrás disso. mas que o poder público chegou e falou assim, não, vamos ajudar vocês, vamos ceder ali o circo da cultura. Não, a gente hoje, a gente conseguiu através da lei, mas a gente faz ali, tipo, nas áreas ao redor ali. Praça pública, praça pública, meu amigo, que você tem o direito de chegar lá e fazer o movimento pra vocês. A gente junta os meninos e faz... Aham. Embarreirar. Aham. Sei. A gente queria até aproveitar, né, de usar esse passo aqui tão bacana, pô, Farraro, a gente... Quero falar, assim, pelo menos da minha parte, assim, porque a gente não tá sempre junto, mas, pô, eu sou seu fã, cara, te admiro. A gente te admira como comunicador aqui da cidade, como um camarada que abre as postas pra gente. Deixa a gente falar o que a gente quiser. É, inclusive a gente... Mostrar o trabalho também. Mostrar o nosso trabalho. Inclusive a gente que, às vezes, fica se policiando no que dizer. Você não coloca nenhum tipo de objeção. Deixa a gente livre. Mas não são todas as pessoas que pensam assim. Então, a gente quer até deixar esse apelo, pô, cheguem pra perto. Participem da Liga dos MCs, que vai estar acontecendo. Fiquem ligados nas nossas redes sociais, que a gente vai estar colocando lá nas redes sociais do Cachuelo, nas nossas, na minha, do Eduardo Verejano, do TJ. No canal do Cachuelo. No canal do Cachuelo. É Cachuelo com X, né? Cachuelo com X. Cachis. Aham, tá. E, poxa, vamos chegar pra perto. Vamos ver, porque vocês vão ver o poder que o hip-hop tem, sabe? Faz as crianças leem mais, porque pra você rimar, você vê que eu fui rimar aqui, eu acabei errando aqui, mas é só o que acontece na rima. Você tá rimando ali na hora, o que vem na sua mente. Então, faz as crianças estudarem mais, ter acesso ao português, à leitura, sabe? nas escolas. Então, é, pô... Na realidade, a linguagem do hip-hop é uma linguagem poderosa demais, né? Poderosa demais. Fala pra uma galera, por exemplo, que... Esse movimento, essa linguagem fala pra uma galera, pra um público, que eu, como comunicador, não falo, que o sertanejo não fala, não é? Que o pessoal da MPB não fala, o hip-hop fala pra uma galera que quer escutar isso, entendeu? Quer escutar, e principalmente nessa questão da letra de vocês, que tem sempre um protesto, que conta a realidade de vocês, não é isso? Conta a realidade lá no morro. A gente tava conversando essa semana, e o Clayson levantou até um ponto bem interessante, que é usar o hip-hop como ferramenta de transformação na vida. Isso. Então, é as pessoas que participam e entender que não é só música, é muito mais do que isso, é viver bem, é se comportar bem em público, em todo mundo, no coletivo, né? Isso que a gente tá falando aqui, e principalmente pra vocês que já são mais da antiga, do hip-hop, que tem uma galera nova aí, ter esse entendimento, essa compreensão da responsabilidade que vocês têm também, entendeu? Isso não quer dizer que vocês têm que começar a fazer só letra romântica, não. Não, muito pelo contrário. Você tem que trazer o protesto mesmo, passar a mensagem mesmo, falar da realidade do bairro e tal, pra chegar naquele jovem lá, pra chegar na escola, a escola deveria estar levando, ou deverá estar levando vocês lá na escola pra cantar pros alunos, pra galera. Eu acho que é um movimento fantástico, um movimento forte demais. nós já fizemos isso várias vezes hoje, o que você ainda faz, é ir nas escolas, levar esse... Essa é a nossa cultura, né, cara? Nossa cultura pras escolas, mostrar a galera, e sempre é muito... Sabe, a troca é gigantesca, gente. Fica, assim, feliz demais, porque a gente vê os alunos participando, a gente vê todo mundo... Pô, é muito legal, cara. Sabe? Bacana. Vamos cantar mais uma aqui, né? Manda mais uma aí. E, Biazate, agora vai fugir do violão aí. Não, dá pra cantar uma, então, pô. Minuto e meio? Então, vai lá. Vamos mandar uma aí. Vamos, Clício. Biazate. Nego drama, entre o sucesso e a lama, dinheiro, problemas, inveja, luxo, fama, nego drama, cabelo crespo, a pele escura, a ferida, a chaga, a procura da cura, nego drama. Tenta ver, mas não vê nada, não sei o mais dele, assim, longe, meio ofuscada. Sente o drama, o preço, a cobrança, do amor, do ódio, a insana vingança, nego drama. Eu sei quem trama, e quem tá comigo, o drama que eu carrego, pra não ser mais um preto perdido, o drama, da cadeia e favela, túmulo, sangue, sirene, choros e vela, passageiro do Brasil, São Paulo, agonia, que sobrevive em meio a fã e covardia, periferias, vielas, cortiço, você deve tá pensando o que você tem a ver com isso, desde o início, por ouro e prata, olha quem morre então, veja você quem mata, recebe o mérito, a farda quem pratica o mal, ver o preto preso morto, já é cultural, histórias, registros, escritos, não é conto nem fábula, lenda ou mito, não foi sempre dito que, preto não tem vez, olha o castelo e não, foi você quem fez, eu sou irmão do meus truta de batalha, eu era a carne, agora sou a própria navalha, tim, tim, um brinde pra mim, sou exemplo de vitórias, trajetos e glórias, o dinheiro tira um homem da miséria, mas não pode arrancar, de dentro dele a favela, são poucos que entram, em campo pra vencer, a alma guarda, o que a mente tenta esquecer, olha pra trás, veja a estrada que eu trilhei, mococa, quem vive lá da lada, e quem só ficou na foca, entre fases, frases de várias etapas, de quem é quem, dos mano e das mina fraca, nego drama de estilo, pra ser que se for, tem que ser, se tremer é milho, entre o castilho e a tempestade, sempre a provar, que sou homem e não um covarde, que Deus me guarde, pois eu sei que ele não é neutro, vigia os ricos, mas ama os que vem do gueto, eu visto preto, por dentro e por fora, guerreiro, poeta, entre o tempo e a memória, ora, nessa história, vejo dólar em vários quilates, digo pro mano, que não morra, e também não mate, o tiqui-tac, não espera, veja o porteiro, essa estrada, é veneno, age cheia de morteiro, pesadelo, é o enogio, pra quem vivia na guerra, a paz, nunca existiu, num clima quente, a minha gente soa frio, vi um pretinho, seu caderno, era um fuzil, nego drama.